Em Teoflotone, um adolescente de 16 anos, ele foi assassinado por disparo de arma de fogo no bairro Manel Pimenta, 16 anos. O terceiro homicídio no fim de semana na cidade de Teoflotone. Fala pra gente desse caso aí, Antônio. Em começo no final da noite de sábado, um adolescente de 16 anos foi assassinado com rajadas de tiros, possivelmente calibre 9mm. Segundo informações, o adolescente, ele transitava, ele saiu de um bar e transitava pela rua Santa Isabel, no bairro Manel Pimenta, quando foi cercado pelos dois homens, um deles estava armado com uma arma e esse cidadão, ele efetuou duas rajadas de tiros. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram. A polícia, quando chegou na rua Santa Isabel, que fica próxima a uma escola estadual, os suspeitos já tinham sumido, não se sabe o que aconteceu. O detalhe é que esse adolescente, ele não tinha nenhum registro nos terminais da polícia por envolvimento de nada de errado. São informações que foram passadas para a polícia. A motivação desse crime também é uma incógnita para a polícia no local, isso tudo vai ser alvo de uma investigação. No local, os militares conseguiram apreender o celular da vítima, que vai servir para saber com quem ele conversou antes de ser assassinado. A polícia vai procurar também por câmeras de segurança, tudo que possa facilitar, auxiliar, porque ficou uma situação estranha. Por que esse adolescente foi assassinado? Qual o motivo? Quem teria interesse na morte dele? E qual a ligação desse crime com o tráfico de drogas? Tudo isso vai ser esclarecido nas investigações nas próximas horas, Nicomédias. É, tem uns trem errado aí nessas ligações, essas conexões, né, Fantônia? É, e famílias vão chorando, né? As duas famílias, né? Famílias das vítimas e as famílias dos autores, né? Nossa, olha que complexo que causa na sociedade aí, ó. Que trauma, né? Que trauma.